Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo S.A., o canal de resumos dos principais livros já escritos até o momento. Aqui você encontra as principais ideias do livro. A Psicologia da Gestão, de Luiz Fernando Garcia. Indicamos a leitura completa do livro e caso tenha interesse, confira o link na descrição. Deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os resumos que transformarão a sua vida. Então vamos lá! Você pode listar os medos que vêm à sua mente em tempos de crise? Pode ser medo da falência, da perda de um ente querido ou até mesmo medo de não saber o que fazer se tiver que começar do zero. Não se preocupe, esse tipo de insegurança é comum a muitas pessoas, não tem nada de incomum nisso. Cada um de nós reage de maneira diferente em tempos de crise. Quando chega um momento ruim, existe um padrão que se divide em três estágios de sobrevivência, manutenção e retomada. Essas etapas não podem ser puladas para superar a crise. Imediatamente, você deve superar os contratempos. Não há substituição possível. Você tem que ficar o mais forte que puder, sobreviver ao dia. Só então podemos dar o próximo passo. Na manutenção, podemos entender melhor o que aconteceu. Contamos os danos, entendemos melhor como a tempestade nos atingiu e seguimos em frente. Então é hora de um retorno. Este é o momento em que procuramos reconstruir após a tempestade. Temos que repensar uma série de atitudes e processos para voltar onde estávamos, mesmo além dos melhores momentos antes da crise. A fase mais difícil é a sobrevivência. Se você superar isso, terá que trabalhar duro para desenvolver resistência mental para saber como as crises o afetam internamente. A insegurança afeta a todos nós, mas você sabe como? Angústia e ansiedade. Quando as coisas vão mal, somos afetados por sentimentos de angústia ou ansiedade. Ambos têm naturezas diferentes, mas é importante entender as características de cada um deles para poder seguir em frente. Segundo a psicanálise, o inconsciente é responsável por 92 a 98% dos padrões de funcionamento da mente humana. Lá a maioria de nossas experiências são armazenadas. Desde a infância, o inconsciente armazena memórias que têm o poder de moldar nossa personalidade para o resto de nossas vidas. E o sofrimento da angústia está aí, dentro do inconsciente. É tão irritante que você não consegue identificar de onde veio ou por que começou. Um frio na barriga do nada vem de repente sem uma explicação clara. Por outro lado, a ansiedade decorre da consciência. É fácil determinar quem causou esse sentimento que também nos faz tremer ou nos sentir inquietos no estômago. Em tempos de crise, é preciso transformar angústia em ansiedade para encontrar soluções. Afinal, é impossível tratar um problema sem conhecer sua origem. Pode ser um desconforto no ambiente de trabalho devido a uma reunião estressante, a presença do seu parceiro ou até mesmo a exposição a um funcionário descomprometido. Conhecimento. Não é fácil ter consciência de si mesmo ou da situação em que se encontra. Além disso não é uma tarefa simples, é um processo difícil de encontrar. O cérebro tem um mecanismo de defesa natural, que é a rejeição. Você pode ter ouvido falar dele como um dos primeiros estágios do luto, quando uma pessoa nega sem razão a morte de um ente querido. Para superar essa fase, devemos seguir em frente, deixando para trás a negação. O processo de percepção da crise é semelhante. Para superar um momento ruim, é essencial estar ciente do cenário atual. Negar a crise não a elimina. Somente depois de detalhar todas as causas e consequências da crise é que podemos planejar caminhos de recuperação futuros. Sem reconhecer a gravidade da crise, repetindo negações como forma de esperar que as coisas se resolvam por conta própria, não será possível seguir em frente. No máximo, você vai dar uma volta, indo a lugar nenhum. Mergulhe fundo. Você deve se aprofundar internamente nas relações interpessoais para continuar se recuperando em tempos de crise. Em tempos bons, é normal que os empreendedores pensem em estratégias para o futuro e fiquem um pouco nervosos. E uma qualidade menos comumente descoberta pelos gerentes é a capacidade de minimizar o desconforto em relação ao futuro. Por que pensar em como as coisas serão daqui a alguns anos se mal conseguimos resolver os problemas do momento presente? É um sentimento que tem forte tendência a nos assustar, a nos sentir ameaçados, a provocar ressentimento e raiva. Em alguns casos, esse medo nem corresponde à realidade da situação. É claro que todo bom gerente faz previsões, planeja e estabelece metas alcançáveis. Mas em tempos de crise, o foco deve estar inteiramente no presente. Mergulhe profundamente no momento presente. Esta é a única forma de garantir a possibilidade de encontrar verdadeiramente soluções sensatas para os problemas atuais. Seja resiliente. Para acelerar o processo de recuperação, esforços devem ser feitos para construir resiliência. A palavra é estranha, mas você deve ter ouvido. É a capacidade de se recuperar facilmente ou mesmo se adaptar a mudanças, infortúnios e circunstâncias imprevistas. É importado de um princípio da física, que trata de materiais mais dúcteis dependendo do tipo de produção. Se você nunca pensou em como o estresse pode afetar sua vida e seus negócios, faça uma pausa. Aspectos emocionais como raiva, ciúme, frustração, insegurança e falta de motivação afetam diretamente os resultados de uma empresa. Por exemplo, considere a reação de um cliente a um vendedor de mau humor quantas pessoas não desistem de uma compra? Essa simples analogia serve para ilustrar a importância de ser forte quando a maré vem na direção oposta. Quanto maior a resiliência, mais você não deixa o barco afundar. Não caia na mediocridade. Sempre que você toma uma decisão, é inevitável revelar seus valores internos. Em momentos como esse, é fundamental empregar três técnicas para não causar ainda mais problemas para o seu negócio. Não se afunde, se perca ou caia na mediocridade para se destacar no mercado. Não se afundar é vital e dependerá da preparação estabelecida durante a implantação da empresa. Muitas empresas não resistem ao primeiro golpe, seja interno ou externo. Não há muito o que fazer. Não se perder significa ter uma visão clara dos passos a serem dados para superar um momento de crise. Em tempos turbulentos, é comum ver gestores agindo puramente por instinto, sem planejar ou avaliar as consequências quando as coisas estiverem mais estáveis. E cair na mediocridade para se destacar no mercado é repetir ações que não levam a lugar nenhum, mas dão uma aparência saudável à empresa. Diante do desespero gerado pela crise, é normal tomar decisões guiadas pelo medo da falência. Mas cada escolha deve ser racional e consciente. Se as coisas não correrem bem, qualquer erro pode estragar tudo. Comunicação. Seja um crédulo no diálogo. Em todas as áreas da vida, conversar pode resolver alguns problemas significativos. Desde negociar dívidas e pagamentos até fechar negócios de todos os tipos, a conversa é o remédio para inúmeras crises ao redor do mundo. Se você acredita no poder da negociação, não pode ter medo de falar com as pessoas. Entenda que existem personalidades diferentes, saiba ouvir na hora certa, saiba ouvir quando é preciso calar, não se sobrepondo às vozes dos outros. Conversar também é importante para ouvir histórias de outros empreendedores que passaram por uma crise parecida com a sua. Ouvir essas histórias ajudará a guiá-lo pelas incertezas criadas pelas turbulências da vida. Não economize nas palavras. Cuide do próximo. Em todas as crises, certos desejos são reprimidos. Pode ser necessário deixar de comprar um produto desejado ou até mesmo adiar decisões a muito planejadas. E toda repressão causa estragos. Tanto para si como para os seus concorrentes, bem como para potenciais clientes. Lembre-se sempre que uma crise atinge diversos segmentos. Em tempos como estes, é fundamental a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, para não parecer ávido por dinheiro quando o outro sofre perdas pesadas. Cuidar dos outros também é cuidar de si. Não há competição saudável se ela estiver sistematicamente em colapso. Da mesma forma, nenhuma empresa pode se sustentar cobrando preços acima do mercado de clientes com perdas ou lucros reduzidos. Não pense apenas em si mesmo durante os tempos turbulentos. Se as pessoas passarem pelas nuvens, será ainda mais bonito ver o nascer do sol do outro lado. Conclusão. A forma como reagimos aos momentos de crise é um dos principais fatores responsáveis pela superação ou naufrágio de uma vez por todas. O autoconhecimento de um empreendedor fica ainda mais claro ao prever situações futuras e dar respostas efetivas quando as coisas não saem conforme o planejado. Vá em frente, olhe para dentro de si antes de analisar o cenário externo. E você vai superar os momentos ruins. Comente abaixo a sua opinião sobre o livro. Deixe dicas e sugestões para os próximos vídeos. Um abraço e até mais.